Não Atende Mais Fala que não tem mais nada a ver Que é melhor esquecer Ele pede que eu entenda Tô tentando meio que namarra Aguentar a barra é de enlouquecer Todo dia a mesma PDT Daquela choradeira pedindo pra morrer Eu sou aquele homem que sofre Que já não consegue dormir Uma noite sai e amanhece por aí A cabeça doma demais O desprezo de uma pessoa Eu criei por essa mulher Me tornei um homem que chora à toa Não atende mais o telefone Já buscou meu nome da sua agenda Fala que não tem mais nada a ver Que é melhor esquecer Ele pede que eu entenda Tô tentando meio que namarra Aguentar a barra é de enlouquecer Todo dia a mesma PDT Daquela choradeira pedindo pra morrer Eu sou aquele homem que sofre Eu sou aquele homem que sofre Que já não consegue dormir Na noite sai e amanhece por aí A cabeça doma demais A cabeça doma demais O desprezo de uma pessoa O desprezo de uma pessoa Eu criei por essa mulher Me tornei um homem que chora à toa Por essa mulher me tornei Um homem que chora à toa